E aí galerinha, tamo aí chegando aí na, aqui na balsa de manga, atravessar a balsa do lado de lá A última vez que eu passei aqui, metade do meu para-choque ficou pra trás lá atrás Vou tentar pegar pra vocês verem O cara mandou esperar lá Bolsa Carne Califórnia Dia de semana é até 10 e meia que atravessa Até 11 e meia Feriado, mesma coisa, até 11 e meia da noite Vamos tentar pegar nada, moça doida Não, beleza Tamo aí galera Atravessar aí pra nós podermos chegar lá na Bahia Daqui a pouco fazer uma entreguinha lá, viu Tchau Tchau Eu peço pra vocês, já tem um tempinho já que eu travessei aí, balsa, viu A rota aí tem sido pelas pontes mesmo Vamos chegar lá, não é só o primeiro a sair, viu Já viu que a gente tá... os últimos serão os primeiros? Você tá doido, hein? Você tá doido, hein? Bom dia, meu rei Bem, graças a Deus Dinheiro Rapaz, devo de ter... Obrigado, viu? Obrigado, viu? Isso aí, galera Isso aí, galera, ó Paguei aqui, ó Deixa eu ver se dá pra vocês verem Cadê, moça? Cadê, moça? Oitenta... Oitenta e um reais Olha lá, oitenta e um e oitenta Truque Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Oh, oh, oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Confesso pra vocês, galera Primeira vez que eu... Que eu passei na balsa Tem bastantes anos já Muitos anos Deu medo, viu? Hehehe Vou trabalhar no 3 quartos ainda Primeira vez que eu passei a balsa Foi lá em... Pra ir pra São Romão Acho que é São Romão mesmo Lá de Brasília, de Minas Lá em cima, lá, ó O que eu vi que... Abre aquela balsa, lá Subiu umas quatro carreiras O cara falou comigo Vem, eu falei assim Hã? Aqui eu tava até meio de lado, moço Confesso pra você que eu não ia subir, não, tá? Atravessei Cê dá doida Lá do outro lado, lá, ó Tá lá, ó Bem-vindo A manga Será que tem manga, hein? Hehehe Mas é isso aí, galera Melhorou a rampa de saída E chegada daqui, viu? Vou lá fora, lá que eu vou... Vou pegar pra vocês lá O barco lá Na balsa Só um minuto aí, peraí Aqui, ó Aqui, ó Aqui tá o barquinho que leva, que empurra a balsa, ó Globo 1 Será? Mas não é perigoso? Globo? Não é perigoso Aí tá aqui o bruto E aí, velho? Aqui, ó Galera que vai de pé fica toda espalhada aí, ó Tá achando que o motor desse barco é 113, hein? Vamos ver o que tá ficando, ó Olha lá Olha ele lá dentro, lá, ó O funcionamento do bicho é bonito, hein? Cê da doido Cê da doido Toma aí, galera Olha o nosso caminhão aí Bandeira do GPA na alta Na florecinha O sol tá quente Vou falar pra você Tá... Tá free lá, hein? Aqui tá mais gostoso Vente gelado Cê tá doido, motorista Ali que assustou ali Foi o barco ali, viu? Globo 1 Não é perigoso? Pô, fica esperando aí Vê se parece mais Mas... Pareceu mais carro, né? Caminhão e não Aí, galera Foi dada a largada, hein? A bolsa tá indo, hein? Começou a girar aí Tá bom que o rio aqui é... Estreito aqui Tchau 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 Tá bom que a estrada... De manga... Sentindo Bahia aí, ó... Pra Coco, Santa Maria da Vitória A estrada tá boa, estrada nova Agora... Agora eu subi aqui de Janaúba pra Jaíba A estrada tá boa Agora de Jaíba pra manga Dá pra andar não, viu? Tá péssima Péssima, péssima, péssima mesmo Cê tá doido Notí? Tchau 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 É, o cara que os outros seguiam primeiro Isso aí é você poder controlar o peso na balsa O cara quebrado aí, cheio de óleo Ainda quer atravessar e pegar uma balsa lá no Belém Os caras falam aí, quatro dias, quatro meses subindo e acima Rapaz, bonito o funcionamento do barco, tá? Tá ali, ó E as esquinas vão sair lá, ó Depois daquela balsa azul lá Tá ali, ó Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora ele vai alinhando ela aí pra acertar ela aí. Tchau, tchau. Tchau. E aí, galera, aqui a gente tá do outro lado do Rio, que já chegamos na cidade de Manga. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá, meu patrão. Vamos lá, meu patrão. Vai ser proibido para estacionar a carga aqui. Vai ser proibido para estacionar a carga. Vai ser proibido para estacionar a carga. Vai ser proibido para estacionar a carga. Vamos lá. É isso aí, moçada. Eu parei lá antes da balsa lá. Deu tempo de eu fazer meu café. Tomei um cafezinho repassado lá. Tá bom. Tá bom. Poucos. Poucos. Nove horas. Dez e pouquinho, né? Então vamos lá. Dá para fazer a entrega antes do almoço lá e acelerar para Santa Maria da Vitória. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, moçada. Um abraço para vocês aí, ó. Deixe seu like aí. Se inscreva aí no canal. E até daqui a pouco aí com mais vídeo bacana para vocês aí, viu? Deus abençoe a todos aí. Fica com Deus aí. Hora que bora rochar aqui. Tchau, Bruno!